Final de semana de muita velocidade e adrenalina no Autódromo de Goiânia com a prova de abertura da temporada da GT Sprint Race. Vamos conferir? O fim de semana da GT Sprint Race no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, Goiás, foi perfeito para quem é apaixonado pelo automobilismo. Depois das duas primeiras corridas emocionantes na tarde de sábado e manhã de domingo, respectivamente, a terceira e última prova da programação da Special Edition fechou a competição em grande estilo. Tiago Camilo venceu com o tempo de 28 minutos 41 segundos após a batalha de alto nível com Gabriel Casagrande e Natan Brito, que terminaram em segundo e em terceiro lugares. Além disso, na categoria Proan, a briga também foi incrível. O título ficou com Rafael Teixeira, seguido por Pedro Aiza, que quebrou na última volta, mas manteve a segunda colocação no geral e Daniel Correa. Já na AM, o primeiro lugar foi de Cássio Cortes, com Walter Lester em segundo lugar, após vitórias nas duas provas anteriores e Giovanni Girotto. A terceira corrida da Special Edition em Goiânia também foi de tirar o fôlego. Logo na largada, Tiago Camilo, que saiu em terceiro, assumiu a ponta e abriu vantagem em relação aos adversários. Natan Brito e Pedro Costa passaram a disputar a vice-liderança. Na sexta volta, porém, Gabriel Casagrande, que tinha saído da 17ª posição, entrou na disputa. Ele e Natan foram atrás de Camilo e encostaram no líder na 11ª volta. A partir daí, os três proporcionaram mais um show de pilotagem, trocando de posições várias vezes. Na última volta, Camilo voltou à primeira colocação e, apesar da pressão de Casagrande e Natan, conseguiu segurar até cruzar a linha e garantir mais uma vitória na carreira. Na Proam, Rafael Teixeira disse que largou pressionado e que a missão não seria nada fácil. Ele fez a pole e, logo no primeiro dia, bateu na primeira curva. No domingo, ele largou com uma pressão enorme de fazer resultado. Logo no início, o piloto deseou de um acidente no começo, perdeu posições e, depois, se recuperando aos poucos, para ganhar a prova na última volta. Já o piloto Cássio Cortes festejou bastante a vitória na categoria M e destacou que tinha um excelente carro nas mãos e que estava muito bom guiar, o que resultou na vitória na largada do campeonato. O calendário prevê agora o próximo desafio do GT Sprint Race, no dia 27 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho